O jurista Pedro Serrano fez uma entrevista histórica no DCM, o Diário do Centro do Mundo, falando do peso dos indiciados pela Polícia Federal após investigação. Vamos entender aqui um pouquinho disso com o Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Pedro, Pedro, como é que está essa história? Você já nos trouxe aqui nesse plantão a entrevista com a senhora Etronique, agora vamos para o Pedro Serrano. Vamos para o Pedro Serrano. O Pedro Serrano tem uma perspectiva um pouco mais conservadora de como esses caras vão ser condenados. Eu vi, Sofia, eu estou repetindo aqui, a análise de repórteres que eu ouvi em Brasília e da própria CNN Brasil é que, assim, se a coisa continuar andando num ritmo rápido, mesmo o Gonê sendo o cara mais lerdo do mundo, tá, gente? O Gonê não está sendo definitivamente, assim, um PGR de exemplo. Mas tem muita gente que diz que o Bolsonaro pode ser condenado entre abril e junho do ano que vem. Então, parece que o negócio vai ser rápido. É, porque eles podem repartir os processos, eles podem andar. O Pedro Serrano tem uma perspectiva um pouco mais conservadora. Ele acha que o Bolsonaro vai ser condenado bem em cima da eleição de 26. O que é bem realista, digamos assim, primeiro semestre de 26. Mas ele alerta para essa questão. É inédito mesmo que, assim, desde a ditadura militar, acho que esse é o primeiro processo civil de peso envolvendo militares de alta patente com chances reais desses caras irem para a prisão, tá? É isso que a gente está abordando. Então é legal a gente mostrar a fala do Serrano. E tem essa matéria também do DCM que eu deixei separado, que ele desmonta, basicamente, a defesa absurda do Flávio Bolsonaro, né? Crime houve, Flávio, não tem como. Essa nota diz o seguinte, o jurista Pedro Serrano rebateu no dia 19 de novembro uma declaração do senador Flávio Bolsonaro que minimizou o plano para assassinar o presidente Lula. Segundo o filho do ex-presidente, pensar em matar alguém não é crime. Por mais repugnante que pensar em matar alguém, isso não é crime. Serrano destacou que o tipo penal do crime, de golpe, é tentar um golpe. A tentativa da tentativa, nesse caso, implica o início da execução pela conspiração. Ou seja, não a mera cogitação, mas o planejamento de uma ação coletiva. Então, ele diz assim que há crime, queridos. Só de você tentar um golpe, porque o golpe consumado, meus caros, não tem volta. O golpe consumado é um outro sistema político em que todas as pessoas que não são golpistas são punidas. Exatamente. Se o golpe der certo, ninguém vai ser punido, porque agora as pessoas que estão no poder já se livraram de todos os que poderiam puni-los. E já tomaram conta das instituições que poderiam puni-los. Então, é isso. Planejar já é o suficiente. Faz total sentido. Exatamente. E aí, a gente tem esse corte do Serrano. Acho que é legal a gente mostrar aí um pouco do que ele fala, que é bastante importante. Vamos lá. Tá aqui na tela. Minuto 30. Vamos ao vivo e... Então, deixa eu avançar. Isso, eu deixei uma minutagem. Isso. Vamos lá. Vamos chamar já o Pedro Serrano, já tá presente aqui conosco. Pô, se a gente falou de cara bom, agora sim, né? Agora é cracástico. Agora não é um cara bom. Pode adiantar um minutinho. E os caras... E os carinhos... A única vez que eu ouço os juristas falarem a respeito disso, eles leem de uma outra forma. Eu disse, olha, as coisas estão andando e me parece tudo muito adequado. Sobre essa etapa, por parte do Gonê, eu vou ouvir o Pedro Serrano pra gente entender. Como é que ele compreende essa reação a partir da etapa que se deflagrou da contra-golpe? Eu queria te ouvir, Pedro. É que há uma... É natural, né? A população, o leigo em geral, tem uma ansiedade, né? Quer ver as coisas resolvidas com justiça rapidamente. Isso sempre houve na humanidade, né? Só que daí a evolução do direito, em especial na modernidade, mas já na realidade, desde que nasceu, a política e o direito, eles nasceram juntos. A tragédia grega, né? Chamou Réstia, né? Do Hésquilo. A deusa Paratena, ela funda o julgamento público, porque até então, na aristocracia ateniense, se você matasse um filho meu e eu matava teu filho, quer dizer, era um homicídio atrás do outro, como ela fala na fala lá, então ela funda o julgamento público. Ali ela funda a política, ou seja, a ideia de você ter uma pólis, política como nós entendemos, né? Vai ter uma pólis organizada, as instituições, regras, etc. Então, essa... Mas ela, no meio ali, ela fala uma coisa interessante, que não conspurque a pureza das nossas leis com seus estratagemas, né? Quer dizer, que ela quer dizer o quê ali? Que o direito tem uma forma, deve ter uma forma de agir, a justiça, diferente da política como disputa de poder. Não é que direito não é política, é um equívoco achar isso. Direito também é uma manifestação política, óbvio. Óbvio que depende também um pouco do conceito que você atribui à expressão política, mas, em geral, você deve tê-lo como uma ação política. Só que é uma ação política que se realiza por razões de justiça, e não por razões de disputa de poder, como é na política, como disputa de poder. Então, raciocínios do tipo estratégico, embora às vezes sejam inafastáveis do agir jurídico, em especial nesses casos de muita repercussão, eles não devem governar a decisão jurídica, a decisão judicial, para ela não ser arbitrária, para ela não ser civilizada. Então, o direito tem um tempo que não é o tempo da política, e muito menos o tempo do nosso desejo ou ansiedade. Ele tem um tempo próprio, o que nós chamamos no direito do tempo ótimo. Quer dizer, nem um tempo excessivamente rápido ao ponto de prejudicar uma decisão sóbria e a partir do direito de defesa, nem excessivamente longo, porque se você demora, você não tem justiça. Então, por enquanto, mal começou o tempo do procurador-geral. Houve agora o indiciamento, houve o relatório. Eu li o primeiro relatório, li, fiquei até de madrugada lendo o primeiro relatório do exão do ministro da Alexandre. Depois dei uma lida reflexa, vamos dizer assim, no último relatório, pelas matérias, notícias, acompanhei tudo desse último relatório. Quer dizer, a APF fez um excelente trabalho. Surpreendente. Gente, são 37 indiciados, se eu não me engano, e 20 e tantos militares, acho que são 23, 24. 24. E desses, oito oficiais generais. Nunca houve isso na nossa história, nem de perto. Aqui, golpismo sempre foi uma prática conservadora ou de extrema-direita, depende da situação. Pause um minutinho, Sofia. E uma representação da nossa classe, né? Como a classe militar se protege aqui no Brasil, né? Nem indiciados os caras foram. Todo mundo se salva. É impressionante. Nunca teve. E é por isso que o golpismo vai se propagando, né? Se fossem indiciados, se fossem presos, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo agora. É justamente por terem escapado todas as outras vezes. E eu não falo nem só dos golpes que conseguiram êxito. Peguem as tentativas, né? Infinidade. Eu nunca ouvi nada com quem. Mesmo com quem tentou o golpe aqui, frustrado, né? Então, é realmente um momento histórico de consolidação da democracia e a Polícia Federal, que eu sempre critiquei aqui, quantas vezes vim aqui, Pedro, tocando o pau e tal. Porque tem que tocar o pau às vezes. Mas ela realmente agiu com muita eficiência. E eficiência, inclusive, investigatória, tudo, certo? A PF está com preparo tecnológico. Sempre teve, né? Eu não posso falar qual o caso aqui, mas eu tive um caso de muita repercussão que eu divulguei para uma empresa envolvida no escândalo aí. Isso foi em 2008. Eu tive uma função estratégica na defesa e foi capturada uma infinidade de e-mails da empresa. Milhares e milhares. Nós contratamos uma grande empresa privada para fazer uma verificação desse e-mail, desses e-mails que tinham sido capturados pela PF, para a gente saber o que via pela frente. É natural, mas para a defesa. Bem, a empresa privada... Minha cliente pagou uma fortuna para ela lá, foi lá, fez o trabalho, entregou para nós. Depois veio o trabalho da PF. Dez vezes mais bem feito que dessa empresa privada, muito mais profundo. Pegou um monte de coisa. Eu não tinha ideia que existia. Em suma, quer dizer, desde aquela época, eu sei que a Polícia Federal é extremamente preparada, apesar das dificuldades de receita, de dinheiro e tudo, ela é muito preparada nesse campo tecnológico, etc. E agora demonstrou isso, derrubou os caras. Eu tenho visto aí 99% dos juristas realmente afirmando que houve crime de golpe, isso não há dúvida. Materialidade do delito, não há dúvida. Tem agora que discutir autoria, mas materialidade, não há dúvida. Esse 1% que está falando que não há, está até ridicularizando às vezes, isso aí é jurista do nazismo. É assim que a gente tem que encarar. O nazismo não teria conseguido chegar onde ele chegou, Hitler não teria conquistado o poder em 1933, se não fosse, por exemplo, o julgamento de Procherslag um ano antes, da Prússia versus Reich. Se não fosse a profunda colaboração de juristas com a ascensão do nazismo, degenerando o direito democrático de Weiler. Então, sempre vai ter jurista disposição de falar qualquer bobagem contra os fatos, contra a lei, contra a ordem jurídica, contra a ciência, contra toda a teoria que nós desenvolvemos. Alô, Janaína Pascoal! Pode seguir. Na modernidade, não vai ter o menor pudor por razão ideológica, ou por razão de interesse, mas aí, nesse caso, acho que é razão ideológica. e eu não vi, até agora, razões para se negar. Por exemplo, a única pessoa que eu vi era uma professora, eu não lembro o nome, graças a Deus, era uma professora de processo penal, na mídia, dizendo que não, os atos eram meramente preparatórios, é uma tentativa. Isso é uma vergonha. Coitado de quem for aluno dessa mulher, a universidade que paga ela, deve ser uma desgraça também, não é possível. Porque como é que fala uma bobagem dessa? Nós tivemos, vamos lá pegar todo o primeiro nível, crime de golpe de Estado é um crime empreendimento e de perigo. Sim. Ou seja, ele é um crime em que você tem que sancionar logo no início da atividade. Porque depois que deu golpe, acabou, não existe crime de golpe. O golpe é um outro sistema, você pune a tentativa. E a tentativa é num crime empreendimento em que você pune quando começa a empreender a atividade bupista, porque senão, inclusive, você não consegue evitá-la. É um crime que ou você evita ou você vira vítima dele. Não tem outra solução. Você vira, a democracia sucumbe. Então não tem jeito, você tem que evitar o cometimento mesmo. E a forma de evitar é quando começa o empreendimento do golpe. É como um homicídio, doutor? Não, é totalmente diferente. Por isso que as pessoas confundiram com aquela história. O homicídio é totalmente diferente. Esse é um crime em que o tipo se esgota pela perda da vida. Você tem que ter provocado a perda da vida de alguém. Se você deu tiro no cara e ele sobreviveu, pode ser uma tentativa de homicídio. Agora, por exemplo, se você comprou a arma e desistiu de atirar, não há. Nenhum tipo de punição a isso. É um mero ato preparatório. Você se arrependeu de forma eficaz, etc. Então são coisas diferentes. Já num golpe, não. É um crime em empreendimento. Na medida em que você começa a empreender o golpe, você já está cometendo o crime. É um crime de perigo. O bem jurídico protegido aí é a democracia e o Estado Democrático de Direito. E o crime é colocar em risco o Estado Democrático de Direito e a democracia. Então tem uma série de elementos que são evidentes aí. Primeiro, é óbvio que se junta eu, Pedro e vocês, eu, vocês dois. Para a gente planejar um golpe, é um três merda falando bobagem. Não temos condição. O que somos nós? Não somos nada. Então aí tudo bem. Vamos dizer aí, você pode dizer que esse planejamento é meio furado, é bobagem. Mas quando você fala em oficiais generais, no presidente da república, ministros de Estado, o próprio papel que essa gente ocupa na estrutura superior do Estado demonstra o risco. Quem iria matar o Lula, o Alckmin e o ministro Alexandre eram militares, treinados, da Força Especial do Exército. Gente que é treinada para fazer isso. Não para matar gente aqui de dentro, era para matar inimigo. Parece que o inimigo desse povo é o povo brasileiro. eu queria ver como é que eles comportariam com o inimigo para valer lá fora que tivesse tanto ou mais poder que eles, né, Armado? Só sabem matar gente que não tem, não sabe lutar, né? Eles esquecem que o inimigo deles deveria ser externo e insistem que o inimigo é interno, né? Basicamente é isso. E o engraçado o Serrano falar dessa questão do golpe ser um processo, então de uma certa forma o nosso sistema de justiça ele normalizou golpes por muito tempo. por muito tempo. A gente já está vendo o golpe acontecendo o governo Bolsonaro inteiro, né? Foi preparação de golpe atrás e preparação de golpe. A Dilma também, né? Sim, em 2016. Já ali já era. Não foi um golpe militar, foi um golpe parlamentar, mas assim... Sim. Ninguém resistiu. E aí, Sofia. Uma aula, hein? Com certeza, com certeza. Muito obrigado por trazer isso aqui para a gente, Pedro. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Sofia Labanque. É isso aí. chat, logo, logo nós voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.